Ô Camilinha, ô Camila, vamos lá Camila né, vamos começar aqui esse videozinho aqui hoje Pessoal, antes de mais nada, já peço a vocês aí, me seguem aí nas nossas redes sociais aí Eu tenho Twitter, Instagram, vai estar tudo passando pra vocês aí O Twitter eu só entro pra falar besteira né, mas hoje eu não tô falando, não necessariamente pro Twitter né Tô falando aqui exatamente pra todas as plataformas onde eu vou postar esse vídeo, vamos lá Camilinha recentemente pediu um Uber, ela pediu um Uber e queria que o Uber fosse gentil Igual o paizinho dela é com ela, igual a mamãe dela é com ela, igual os amiguinhos que dão carona são com ela Só que a Camilinha se esquece que o nosso amigo Uber, ele tem família tá Igual a mim que eu já fui Uber também, defendo muito aqui a classe, tenho muitos e muitos amigos que foram Uber e são Uber até hoje né Tô aqui sempre aqui, ajudo os caras como eu posso, indicando as melhores coisas, enfim né, esse não é um assunto Mas Camilinha, para pra pensar no pai de família Toda repercussão, 17 milhões de seguidores no Instagram né, é muita coisa né Você acha que o seu selinho verificado Te dá o direito de você tirar o emprego de alguém Só porque o seu selinho é verificado Só porque você chorou Ai, eu Olha, o motorista do Uber não quis abrir a janela Ai, tava muito frio Você já recebeu não na sua vida, garota? Você sabe o que é receber não? Alguma vez, alguma pessoa já te disse não Foi sempre assim com você, toda vez que te disseram não O problema de muitas pessoas igual a você Muitos passageiros igual a você, pessoas igual a você É que colocam sempre os interesses próprios Acima do interesse dos outros Coloca a sua individualidade Acima da individualidade dos outros Coisa ridícula o que você fez Esse choro ridículo Eu vi esse vídeo Eu fiquei com nojo desse vídeo Com essa tamanha palhaçada A pessoa que se presta o papel de entrevistar Um ser humano E pra falar da ex-namorada do ser humano no seu podcast Falar mais groselha Falo isso pra vocês Quando eu vi a entrevista do Whindersson Nunes Irmão, tava pra ver Nitidamente, não precisava ser o Vitor metaforando não Pra poder ver a cara do cara Como o cara tava totalmente desconfortável com a entrevista A Camilinha Loures Não cansa, né, de biscoito, né Aí teve o lance da Melody também A Melody acompanha ela criança também Você também era uma criança também nessa época Se rebaixando pra garotinha pequenininha Você não cansa de comer biscoito não, cara? Até quando você vai comer biscoito? Até quando? De querer biscoito? Você acha que esse tipo de atitude é uma atitude normal É uma atitude legal de se fazer? Ir lá chorar na Uber Marcar Uber Você acha mesmo que o cara não precisa trabalhar? Agora vamos falar um pouquinho do motorista Porque você já deu pra ver que é uma pessoa mimada, né Nunca deve ter recebido não na sua vida, né Você, como muitos outros artistas aí Que se acham, né, melhor do que todo mundo, né A sua individualidade é melhor do que a do cara, né E vamos acompanhar aí o que a Uber falou a respeito disso Eu vou ver aqui os Twitter da Uber aqui A resposta da Uber, como vocês podem ver nesse momento, né Ela mandou pro Fefito Ei, Fefito, tudo bem? Gostaríamos de esclarecer que o motorista parceiro segue ativo na plataforma Estamos em contato tanto com ele quanto com a usuária Para que possamos entender melhor o que aconteceu Pois bem, né É por isso que eu sempre falo pra muita gente, muitos amigos Galera, se vocês puderem colocar uma câmera no carro de vocês Coloquem Coloquem uma câmera de vocês Coloquem uma câmera no carro de vocês Pra vocês evitarem de passar esse tipo Esse tipo de cliente xarope Isso é gente xarope Gente xarope Que não consegue entender o seu lado, sua mente Só quer que entenda o lado deles Muitos são assim Mas isso é mal do brasileiro, tá, pessoal? É no geral, assim, no contexto bem grande, tá? Boa parte do brasileiro é assim É sempre os seus interesses acima do outro Sempre na individualidade Nunca pensa no coletivo Em todas as áreas Não é somente pro motorista Não é somente pra quem é influenciador, não Infelizmente Eu, sinceramente, a Uber faz uma covardia gigante Com os motoristas Uma covardia gigantesca Gigantesca, gigantesca Muita covardia Isso aqui Não é só eu que tenho essa opinião, não Lembrando aqui, tá? Eu não tô aqui pra te atacar Pra te ofender, não Chamar alguém de mimada Não tô te ofendendo, não Mas esse escândalo todo aqui Acabei de ser expulsa Você sabe o que é ser expulsa de um lugar? Você sabe o que é realmente ser expulsa de um lugar? Você não sabe Você nunca passou por isso Você não sabe o que é ser expulsa Alguém pegar e te dar uma bicuda Te dar uma pesada no meio dos seus peitos E você sair catando com a vaca No chão Isso é ser expulso Você não sabe o que é isso Nem você e nem muita gente Da sua trupe Da sua bolha A sua bolha não sabe o que é isso Vocês não sabem Se você não tá satisfeita com o serviço da Uber Pede um táxi Contrata Um motorista particular, minha filha Agora vocês querem pagar barato Querem pagar uma corrida de 5 real 3 real 6 reais Pra fazer o que quer no carro dos outros O cara é pensador de serviço O cara não tem vínculo nenhum com a Uber Se a Uber escolher o cara É uma grande sacanagem Se a Uber fizer isso É uma grande sacanagem Provavelmente você não sabe o que é isso Nem você Nem a sua bolha Nenhum de vocês sabe Pois é aqui ó Não precisa fazer muita coisa não Pessoas igual a você Não precisa fazer muita coisa Aqui ó Vocês tem a vida pública né Vocês postam tudo o que fazem Esperando o Uber esperar É... Fazendo o Uber esperar né Você provavelmente Não deve saber né O que que é Trabalhar no limite da sua vida né Você deve ter uma vida muito confortável Uma vida muito boa Pra saber o que esses caras passam aí na pista Você não sabe o que é isso Eu senti na pele Quase 3 anos no Uber Tem o meu cadastrozinho aí Você não sabe Nem você e nem muita gente da sua bolha não sabe Vamos ter paixão próximo Vocês que pregam tanto Moralismo Vocês que pregam tanto Compaixão Mais amor Vamos ter mais amor Vamos saber entender Os problemas dos outros Antes da gente colocar os nossos problemas Na frente dos problemas dos outros É só o videozinho de hoje Aqui um pouquinho de revolta aqui Um pouquinho de chateação Que eu vi essa situação Eu costumo fazer poucos vídeos do tipo no meu canal Quem puder dar um likezinho pra ajudar aí Eu agradeço demais aí Valeu gente Tamo junto aí Forças ao motorista da Uber aí Meu cachorro resolveu latir bem na hora que eu tô gravando Mas faz parte É meu bebê Mas é isso aí Tamo junto Mais uma vez aí Quem puder seguir a gente aí É nóis Valeu galera